Você sabe quais são os documentos exigidos pela RDC 216? Esse é mais um vídeo da nossa série RDC 216, onde a gente fala um pouco sobre essa legislação, o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Você tem dúvidas sobre quais documentos são obrigatórios para um restaurante, uma lanchonete, uma padaria? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá! Então vamos lá! Vamos falar de documentação e registro, os documentos que são obrigatórios e os registros que são obrigatórios para o serviço de alimentação, tá? Os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido. Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução especificando o nome, o cargo ou função dos responsáveis pelas atividades. Então sim, deve citar o nome do colaborador. Muita gente me pergunta isso. Maiara, eu tenho que colocar o nome do colaborador no POP? Sim, RDC 216 exige o nome, tá? Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável pelo estabelecimento. Então tanto o manual quanto o POPs devem ser assinados pelo dono do estabelecimento, tá? Os registros devem ser mantidos por período mínimo de 30 dias contados a partir da dada de preparação dos alimentos, tá? Antes de eu falar um pouquinho mais sobre os POPs, eu quero falar pra você o que é manual e o que são registros. E onde a gente vai saber isso e onde a gente vai consultar isso dentro da legislação. Você deve ter percebido que aqui na legislação não tá dizendo o que é manual e não tá dizendo o que são registros. Como que você vai saber o que são esses documentos? Então me acompanha aqui, eu vou dar uma subidinha na tela, então acompanha aí. Você vai voltar lá no início da legislação. Onde nós temos aqui uma lista de definições. É como se fosse um dicionário da legislação, tá? E aqui tem a definição de manual, ó. O que é o manual? O manual é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Então isso aqui é manual. Você viu que lá na legislação, né, no contexto da legislação, na parte de documentação, não tá explicando o que é manual. Pra você saber o que é manual, você teve que consultar aqui a lista de definições, tá? E isso também serve pra registros, que é o item 2.14 aqui, tá? O registro consiste a anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento. Então o que é o registro? Só aquelas planilhas de controle que a gente utiliza, ou documentos que são fornecidos, por exemplo, por um prestador de serviço. Por exemplo, a higienização do reservatório de água foi feita por uma empresa especializada que emite um documento. Controle de pragas foi realizado por uma empresa especializada que emite um documento. A higienização do tubo do exaustor, né, da tubulação de exaustor, foi feita por uma empresa especializada que me emite um documento comprovando a realização desse serviço. Então o registro é a anotação em uma planilha ou um documento que comprova a realização de uma tarefa. Ou os dois juntos, certo? Como que eu soube disso? Consultando a lista de definições. Então é essencial que você estude também a lista de definições, tá? Então vamos voltar lá para a parte de documentação e registro. Lá no final da legislação. Continuando então, o serviço de alimentação deve implementar procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens. Higienização de instalações, equipamentos e móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores. E na sequência aqui, a gente está explicando o que deve conter em cada POP, tá? Eu não vou ler isso, é importante que você leia, porque são itens específicos para cada tipo de POP, né? Quando a gente está falando de uma legislação federal. O que é importante você saber aqui também é os POPs das legislações estaduais e federais. Porque se operar na sua cidade, vão ter mais POPs, né? É comum ter mais POPs do que esses quatro. E aí você vai ter que conhecer quais são esses POPs e elaborar todos os POPs que são complementares ao da RDC 216. Então é isso, não se esqueça de estudar as legislações estaduais e municipais da sua região. Porque elas complementam a RDC 216 em diferentes exigências, certo? Então, se certifique se a sua cidade, o seu estado tem uma legislação, estude, associe todas essas exigências e aplique no estabelecimento onde você atua, certo? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e você não pode ficar de fora dessas novidades. Quer me sugerir um vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu estou falando do assunto que você pediu. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!